Oi meus amigos, bom dia, tudo bem? Olha aí, tô mostrando pra vocês aí, ó Um pezinho de copoassu que eu tenho aqui no sítio aqui Ele é pequenininho, ó Mas olha pra vocês, vê o tamanho desses copoassu aqui, ó E respondendo aí uma pergunta do amigo meu que perguntou O que que era copoassu, né? Acho que ele não sabe o que que é copoassu Eu tenho muita gente que não conhece mesmo, né? Então meu amigo, o copoassu ele é bom pra... Perguntou se era... como é que fazia isso aí Ele é feito... Suco, né? Com água, vitaminas com leite Porém fica muito gostoso Né? Então é isso aí Ó, pra você ver como que ele tá carregado Bonitinho, né? Ele deu bem baixo mesmo, ó Bem pequenininho, ó O tamanho dos coposassu dele Grande, hein? Ele deu bem baixo mesmo, ó Tchau, tchau, tchau Tchau.